Bem, é um momento decisivo, né? Estamos já às vésperas da decisão, seja hoje ou até segunda-feira, já estamos num processo de afunilamento da decisão. E uma coisa importante que aconteceu e está acontecendo é a mobilização da sociedade, uma mobilização que conta com a participação de diferentes setores da sociedade, organizações dos mais variados campos, né? Desde pequenos agricultores, ONGs socioambientais, a CNBB, a OAB, a ABI, um conjunto de entidades. E eu posso dizer que esse movimento transbordou. Transbordou porque hoje ele é muito maior do que a capacidade que nós temos de mobilizar. Acho que a Virgínia foi um sucesso hoje das pessoas, dizendo que elas estão aí para dar sustentação política para uma decisão que esteja à altura das florestas brasileiras. E ao mesmo tempo dizer que o nosso compromisso é com uma lei que seja de toda a sociedade brasileira, e não apenas de um setor. Que o compromisso é com o mesmo compromisso assumido com a presidente Dilma no segundo turno, quando ela assinou de próprio punho que vetaria todo e qualquer projeto que significasse aumento de desmatamento e amnistia para desmatadores. Por falta de apoio político para honrar o seu compromisso, é que não vai ser a razão para ela não vetar essa lei que afronta a consciência da sociedade brasileira e prejudica o futuro das gerações que ainda não vieram. Legal. E você acha que se não vetar o que pode acontecer em termos de mobilização da sociedade civil, que a gente vê que um monte de artista veio aderindo, isso fez com que mais pessoas se despertassem um olhar para essa pauta. Tem a gente, você como está mais super presente nessas articulações, tem alguma coisa que está sendo pensada para caso esse veto aconteça parcialmente ou não aconteça, ter uma contraproposta de para onde que a gente vai poder caminhar, já que a situação vai ficar muito mais obscura do que a gente gostaria? Olha, nesse momento eu prefiro acreditar que a presidente vai honrar o seu compromisso, que vai fazer o veto integral, porque o projeto é evado de artigos que asseguram a anistia e a redução da proteção das florestas. E não tem saída um veto parcial, periférico, tem que ser o veto integral, ou seja, o alcance e a profundidade do veto da presidente tem que perpassar todos os artigos que promovem anistia e redução da proteção. E isso significa veto integral. Então eu prefiro acreditar que a presidente vai fazer o melhor uso da mobilização, do apoio, desse envolvimento da sociedade brasileira, para poder ganhar força para reabrir o debate. Ela está respaldada duplamente. Está respaldada do ponto de vista político, pela sociedade, pelo compromisso que assumiu, e respaldada do ponto de vista constitucional, porque constitucionalmente é assegurado a ela o poder de veto. E o veto não encerra a discussão. O veto reabre a discussão como se estivéssemos numa eleição em dois turnos. Ela, para se eleger, passou por dois turnos. A discussão sobre as florestas brasileiras, o futuro do Brasil, merece um segundo turno para que os deputados e os senadores possam pensar duas vezes, para que o próprio governo possa pensar duas vezes, e a sociedade continue dando esse suporte para que o Brasil não perca a oportunidade de liderar uma outra agenda, a agenda do século XXI, que integra a economia e a ecologia numa mesma equação.